Pão Nosso, capítulo 132, Em Tudo Tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Paulo 2, Coríntios, capítulo 6, versículo 4 A maioria dos aprendizes do Evangelho não encara seriamente o fundo religioso da vida, se não nas atividades do culto exterior. Na concepção de muitos, bastará frequentar assíduos as assembleias da fé e todos os enigmas da alma estarão decifrados no capítulo das relações com Deus. Entretanto, os ensinamentos do Cristo apelam para a renovação e aprimoramento individual em todas as circunstâncias. Que dizer de um homem aparentemente contrito nos atos públicos da confissão religiosa a que pertence e mergulhado em palavrões no santuário doméstico? Não são poucos os que se declaram crentes ao lado da multidão, revelando-se indolentes no trabalho, desesperados na dor, incontinentes na alegria, infiéis nas facilidades e blasfemos nas angústias do coração. Por que motivo pugnaria Jesus pela formação dos seguidores, tão só para ser incessado por eles durante algumas horas da semana, em genuflexão? Atribuir ao mestre semelhante propósito seria rebaixar-lhe os sublimes princípios. É indispensável que os aprendizes se tornem recomendáveis em tudo, revelando a excelência das ideias que os alimentam, tanto em casa quanto nas igrejas, tanto nos serviços comuns quanto nas vias públicas. Certo, ninguém precisará viver exclusivamente de mãos postas ou de olhar fixo no firmamento. Todavia, não nos esqueçamos de uma gentileza, a boa vontade, a cooperação e a polidez são aspectos divinos da oração viva no apostolado do Cristo. Apoio 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 Tchau.